Hoje vamos mostrar pra você a Igreja de São Francisco de Paula, na cidade de Aratuba, Ceará. Estamos a 960 metros de altitude. Aratuba é uma das cidades mais altas do estado do Ceará a nível do mar. Essa é a praça em frente à Igreja Matriz. E olha esse clima que Deus providenciou pra gente hoje. Uma cidade serrana e muito simpática aqui na Serra de Baturité. Dizem que a noite pode chegar até a 14 graus. Imagina só! Então vou deixar vocês aí com essas belas imagens. E se você gostou, curte e compartilha as nossas páginas A Voz do Bem de Itapeuna e o nosso site A Voz do Bem. A Voz do Bem de Itapeuna E aí E aí E aí E aí